Eu quero uma vida melhor para todas as pessoas daqui da nossa comunidade, do nosso povoado, nossas famílias. É não ver mais pessoas passando fome. Não só a fome do comer, mas a fome do saber. Porque essa, eu acho que é a que mais nos mata. Quantas vezes você já precisou provar a sua capacidade para superar as dificuldades ao seu redor? Uma realidade tão difícil para a maioria das mulheres é ainda mais cruel para quem vive longe dos centros urbanos. Eu quero a mudança de vida, a transformação. Isso é um desejo, né? Porque quando você está necessitando de algo, que chega algo positivo para mudar a vida, para transformar, é ajudar a desenvolver o ser humano. Eu acho que as mulheres daqui, força, coragem, garra tem. Então só precisavam e continuam precisando de mais oportunidades. A ActionAid promove ações para capacitar as mulheres na agricultura familiar, com uso responsável do solo e das florestas, além de fornecer acesso à água. As mulheres da terra produzem alimentos que são essenciais para a sobrevivência das suas famílias e que também geram renda. Seja doadora e ajude a ActionAid a fortalecer o trabalho dessas mulheres. Seu semente é ser plantada, germinar, né? E multiplicar. E eu provei isso para mim mesma e para os outros. Que eu, como mãe solteira, mulher, eu posso lutar. Eu consigo trabalhar e sustentar minha família. Apoie o trabalho da ActionAid de multiplicar o conhecimento e levar melhores condições de vida para quem mais precisa. A luta por uma vida mais digna para as mulheres é uma luta de todas. Doe agora. Acesse mulheresdaterra.org.br ou ligue 0800 940 4420.